É o brabo, Rua de Muribeca, chega neném Favela no beat Tá solteira, sem compromisso, aqui num brega de favela É que ela chutou o balde pra longe, então deixa ela Aquele bronze de fitinha, tá me deixando maluco Bota a mão no joelho e joga o rabetão com tudo Bota a mão no joelho e joga o rabetão com tudo Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Ei, brisa, ei, hoje a lente é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer Tô pra abrir, faz a ser Leve, 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 leve Que eu já tô fazendo Pra tu, pra tu fazer Diretamente, na Batinga City Favela no beat É, 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 sucesso JC de Fugaçóis Tá solteira, sem compromisso, aqui num brega de favela É que ela chutou o balde pra longe, então deixa ela Aquele bronze de fitinha, tá me deixando maluco Bota a mão no joelho e joga o rabetão com tudo Bota a mão no joelho e joga o rabetão com tudo Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Hey, Diretamente, na Batinga City Favela no beat J.C. Divulgações, o canal do Youtube mais estourado do brega